Depois deu várias entrevistas. Deu várias entrevistas. Ah, não, foi no Jantar? Não, você conhece? Não, tá bom. A gente vai no Jantar. 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 Foi o que? O primeiro foi um sanduíche lá na... O de mortadela. O do IBC. E depois chegamos lá no Jantar. E eu comi um arroz e feijão lá rapidinho assim. Botei pra dentro. Tá ali ela, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vem cá, vai te dar uma fotografia. Vamos lá que eu vou te dar o teu lanchinho. Ah, gostou ou não? Ele acostou comigo. Ele vai dar um lanchinho, gente. Vai dar um lanchinho pra ele, ó. É que é um shake de quê? Deu? Big Bob, box de pão, Guaraná, batata... Sim que eu quero. Ele ganhou a aposta. Viu, Ferraz? A medalha valeu um... Eu deixei aqui, ó. Valeu a pena ser campeão, né, Jantar? Deu uma camisa do Inter e o lanchinho do Bob. Ô, João, antes de competir, cara, tu andava com um megafone aqui. Azucrinando, pessoal, né? Agora então que tá relaxado, o que que tu já aprontou aí, cara? Eu não lembro pra aprontar nada. Só hoje que eu acordei o João Gabriel, porque ele teve entrevista às 6 horas da manhã, daí ele tava dormindo. Aí eu peguei o megafone e fiquei sabendo quem tava dormindo. Aí sacanharam a última vez, né? Aí ele... Ah, naquele salto, então... Ô, João, eu acordei em 6 horas, né? Aí eu azar o teu. E tu que horas você tava de pé? Ah, eu acordei 8... Fui dormir bem tarde e acordei 8 horas já tava. Ligado, né? Tô cansado, mas... Tenho um monte de compromisso aí que fica meio ligado. Tá ainda não baixado da competição. Tem tempo pra descansar depois, né? É, depois descansa bastante. De quem tu ganhou a camisa do Inter? Foi do... Da RBS. Do Norton. Do Norton? Do Norton ou Marcon? Do Norton. Ele é vizinho da tua irmã, né? Ele falou. E aquela bandeira era de quem? É do Blanco, Roberto Blanco. Roberto Blanco? Ele te ajudou lá na sua gíba. Ah, tá. E tu sabe qual o tamanho dela? Nossa, é uma gigante. Eu não sei se você se lembra quando... O... O Abel voltou do Mundial. Aí eu tirei. Aí ele tava passeando no Leblon. Aí ele viu uma bandeirona imensa. O Leblon. Ele parou e foi apertar no... No apartamento? Ah, era dele. Era aquela bandeira. Ah, ele mora aqui. E... Na tua primeira luta eles estenderam a bandeira quando tu entrou. Tu viu? Eu vi. Porque tu tava... No final também. Na hora que eu entrei, eles estenderam a bandeira. Aí, nessa hora, tu pega e passa a cabeça pra não desviar o foco. Como é que tu fazia? É. Eu tentava não desviar o foco, né? Mas... Mas é divertido. É bom. É legal ter essa... Esse carinho, essa identicação com... Com o clube. João, e essa aposta aí... A... A atendente aqui... Apostou contigo que se tu ganhasse o ouro ela te pagava um lanche? É. A gente tava aqui zoando aqui de... Com... Com... Com o megafone. Daí ela falou... Eu falei, tá aí. Não vou ganhar um lanche. Brincando com ela, né? Daí ela... Não, então. Se tu ganhasse o ouro, tu ganha um lanche. Eu voltei, passei aqui, e ela veio correndo. Ela veio correndo, né? João, eu vi outro aluno, tá crescendo muito. Agora vai ter que pagar, né? Agora eu vou comer um lanche. Vamos dar um prejuízo aí. Não, não. Só uns cinco, tá bom. Ah, beleza.